Está estudando para o concurso de PEF? Está sofrendo com a matemática? Não sabe mais o que fazer para aprender matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão eu ajudo meus alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te ensinar o volume do paralipípedo para você não errar na sua prova. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho se você quer realmente aprender matemática. Esse é o primeiro passo a fazer, porque todo dia tem vídeo aqui no nosso canal. Então vamos lá, volume do paralelepípedo. Esse é o volume do paralelepípedo é a correção do nosso quiz de PEF que foi ontem e a correção é hoje, 3 horas da tarde. Então se bora lá antes minhas redes sociais estão aqui, meu Instagram meu Facebook. Agora vamos lá a nossa questão. Galera primeira coisa que você tem que saber é que o volume do paralelepípedo, tá? Vou até botar aqui, ó, volume do paralelepípedo tá aí? Volume do paralelepípedo você não precisa do desenho. Sério Renato? A vida inteira eu achei que eu precisasse senão não precisa. É só você lembrar que multiplica é isso que tem que ser feito. Você multiplica as três dimensões, é isso. Tá bom? Volume do paralelepípedo você multiplica as três dimensões, é isso. Então, por exemplo, se você quiser calcular o volume desse paralelepípedo, você vai multiplicar o 10 pelo 6, pelo H. É isso. Tudo bem? É exatamente isso que deve ser feito. Agora vamos lá. No método MPP, galera, a gente sempre fala que nós precisamos... a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, nós chamamos de método dos 50. Quem já experimentou dele não esquece jamais. Por quê? O que é o método dos 50? É muito simples. É você sublinhar. Que só de você sublinhar o problema você já identifica. Então, vamos lá. Determinada empalagem de molho de tomate tem a forma de um paralelepípedo, opa, reto retângulo, de medidas internas de comprimento e profundidade respectivamente a 10 e 6. Mas isso já tá na folha, né? Na figura, perdão. Sabendo que uma colher de sopa desse molho corresponde a 15 ml, e que o molho dessa embalagem contém o equivalente a 36 colheres de sopa. Então, a altura interna dessa embalagem em centímetros é... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva, Jesus! Vamos lá, galera. Comeu. Olha pra cá. Primeira coisa, você deve encontrar o volume dessa caixa de molho de tomate. O volume vai ser 15 vezes 36. Por quê, Renato? Por quê? Uma colher de sopa tem 15 ml. O molho dessa embalagem contém o equivalente a 36 colheres. Então, vai ser 15 vezes 36 o volume total. Isso em ml, né? E aí, você fazendo essa conta de 15 vezes 36, isso daí dá 540 ml. Tudo bem? Agora, o volume é o volume do paralelepípedo. Quando você multiplicar essas três dimensões aqui, isso vai ter que dar 540 ml. Ok? Mas, Renato, tá em ml. Se eu calcular o volume, ele vai vir em centímetro cúbico. Exatamente. Por quê? Sempre que você calcula o volume, ele vem em centímetro cúbico. Tá legal? Deixa eu aparecer aqui embaixo. Agora, eu já sublinho o que era importante. Sempre que ele aparecer, calcular o volume, tá? As dimensões estão em centímetro, o volume vai vir em centímetro cúbico. E aí, você precisa saber que centímetro cúbico é mililitro. Aí, tu mata a questão muito rápido. Show? Ou então, você joga para decímetro e depois vai para mililitro. Mas, dá no mesmo. Então, centímetro cúbico é mililitro. Sabendo disso, eu posso ir sem medo resolver a questão. A hora que eu multiplicar 10 por 6 por H, isso daí vai ter que dar 540. 10 vezes 6 vezes H tem que dar 540. Tá legal? 10 vezes 6 é 60H igual a 540. 60 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então, fica 540 divididos por 60. Corta o zero. 54 dividido por 6 dá 9. E são 9 centímetros já. Olha que coisa linda. Essa é a minha resposta. Maravilha, né? Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Já é love o método MPP? Show de bola? Tranquilo. Então, centímetro cúbico é mililitro. Então, não esquece disso. Quando você calcula ali, ou seja, o que eu quis dizer com isso? Que 540 ml, na real, são 540 centímetros o quê, gente? Sentimentos cúbicos, correto? Já matou a questão. Show de bola aí? Tranquilo. Então, esse foi o nosso quiz de hoje. Eu tenho um convite pra você. Hoje, 8 horas da noite, vai rolar um mega aulão pro concurso de PEF. Então, se você quer aprender matemática, esse é o primeiro passo. Como eu já falei no início do vídeo. Inscreva-se aqui. Inscreva-se aqui que você vai aprender. Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho uma notícia muito boa no longo da noite, como eu vou falar. Então, até as 8 horas. Não perca. Valeu, galera. Um beijão. Até as 8. Até lá.